Não, não tô acreditando. Não é possível que eu vou falar aqui que está confirmado. Felipe Preguiça contra God or Ryan. Ô louco, finalmente vamos ter Felipe Preguiça contra God or Ryan. E está confirmado. Então fique comigo pra você saber mais sobre isso. Beto número 12 paid off. E a beer to everyone? Cara, sabe aqueles cachorros que correm atrás de pneu de carro, de moto e quando o carro para, ele para também porque ele não sabia o que estava fazendo? Ou então, aqueles vendedores de lojas de departamento que vivem te oferecendo cartão que você vai ganhar desconto na sua compra ao fazer o cartão. E ninguém nunca faz esse cartão. Aí quando uma pessoa aceita, eles nem sabem como é o procedimento porque nunca ninguém aceitou, nunca ninguém fez esse cartão. Então, pois é. Essa sou eu aqui hoje. Tanto que eu pedia por essa luta, tantos vídeos aqui no canal falando sobre as intrigas, fazendo especulação, que eu estou igual o vendedor da loja ou então o cachorro correndo atrás do pneu. Que agora que a gente vai ter essa luta, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Eu estava só cumprindo regras, seguindo a programação. O que falar da maior luta de grappling, da luta mais aguardada dos tempos modernos. Que isso! Vamos ter Felipe Preguiça contra o Gordon Ryan. O que que rolou? Em toda a carreira de faixa preta do Gordon Ryan, ele tem somente 5 derrotas e sendo uma única por finalização. E quem conseguiu esse feito foi o Felipe Preguiça. Eles já lutaram umas duas vezes. A primeira, o pregue venceu de 6 a 0 o Gordon Ryan no DCC. E a última vez, ele finalizou no Mata Leão aos 45 minutos de luta. Mas isso já tem pelo menos uns 6 anos. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Tanto no físico deles, quanto no jogo deles. O pregue sendo o melhor do mundo de kimono atualmente. E o Gordon Ryan o melhor do mundo no Nogi. E uma revanche entre esses dois. Opa! Revanche não. Como até já comentaram aqui no canal. Eles já lutaram duas vezes. E o pregue ganhou as duas vezes. Então nada de revanche. Uma melhor de 3 entre esses dois. É o que todo mundo mais queria. Mas nunca acontecia. Cada um jogava pro outro. Falando que um estava fugindo. Que só não aceitava, não assinava o contrato. Que não aceitava as suas condições, as suas regras. Até prints postaram mostrando que kim estava fugindo da luta. O preguiça até pediu para mudar de categoria. Ficar na categoria do Gordon na DCC. Para talvez conseguir fazer uma luta contra ele. E o Gordon o desafiou para uma luta de ódio 1 para 10. Onde o valor que o preguiça colocar. O Gordon vai colocar 10 vezes a mais. E quem vencer leva tudo. Já falamos de tudo isso aqui no canal. Detalhe por detalhe. Então se você não assistiu. Vou deixar no final como sugestão. Até que o Gordon postou há uns 3 dias atrás em suas redes sociais. Falando que a maior luta de grappling foi assinada. E que em breve teríamos o anúncio do seu oponente. A gente até fez vídeo aqui no canal. Especulando quem seria. Mas já descartando o pregue. Porque ele comentou nesse post. Deixando a entender que não era ele não. Até que nessa sexta-feira. O grande anúncio veio. Finalmente. Finalmente teremos Felipe Preguiça contra o Gordon Ryan. A luta mais aguardada dos tempos modernos. Como é que vai funcionar? Dia 7 de agosto. Eles vão se enfrentar nos palcos do Russo da Boa. Aí anda bem né. Porque até então no desafio de ódio 1 para 10. Ia ser super underground. Em uma academia qualquer. Fechada. Com transmissão no YouTube de graça. E cara. Essa luta merece muita visibilidade. Patrocínio. Dinheiro para os atletas. Tem que ser muito bem promovido. Uma parada bem organizada. Então eu fiquei muito feliz de ser com a Flo. Porque eles são muito bons nisso. Então vai ser no Russo da Boa. Dia 7 de agosto. Sem limite de tempo. Apenas finalização. Mas antes disso. O Gordon vai enfrentar o Pedro Marinho. Que ao vencer o Craig Jones. E conseguir o cinturão de 205 libras. Mais ou menos uns 93 quilos. No Russo da Boa. Ele desafiou o Gordon Ryan. Para ter uma luta contra ele. E essa luta dos dois. Vai ser dia 14 de julho. No Russo da Boa. Sub-only também. Só que com o tempo limite. De 30 minutos de duração. Só que não é a primeira vez que eles vão se enfrentar. No ADCC 2019. O Pedro Marinho no absoluto. No primeiro round. Enfrentou o Gordon Ryan. E foi finalizado em um Hill Hook. Então essa luta vai ser uma revanche. Ou um esquenta de acordo com o Gordon. E como era de se esperar. Com esse anúncio da luta do Craig com o Gordon Ryan. As intrigas rolaram solta na internet. O Gordon postou dizendo. Que existem duas maneiras de ganhar dinheiro. Como atleta nesse esporte. Ou sendo ele. Ou lutando contra ele. Fez vídeo assinando o contrato. Tanto da luta contra o Pedro Marinho. Quanto do Felipe Preguiça. Explicando que na luta dele contra o Craig. Vai ser sem limite de tempo. Apenas finalização. Ou seja. Alguém sai dali finalizado. Falou que o Craig. Tentou fazer uma luta entre eles. Por outra organização. 30 minutos de luta. Valendo pontuação. Mas que eles concordaram. E assinaram com a Flow. E em outro vídeo. Ele explicou que a luta ia ser na Itália. Que ele havia oferecido inicialmente. O de 1 para 4. Para o Felipe Preguiça. Mas ele não tinha aceitado. Então ofereceu de 1 para 10. E ele aceitou. Então ia ser underground. Sem organização por trás. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Explicando certinho sobre isso. Eu vou deixar no final como sugestão. Caso você não tenha assistido. Até que um organizador. Entrou em contato com o Gordon. Falando que o Preguiça. Queria lutar contra ele. Em uma luta de 30 minutos. Valendo pontuação. Mas o Gordon não quis essas regras. Eles mudaram para Flow. Sem limite de tempo. E apenas finalização. E finalizou dizendo. Que o Craig será traumatizado. Quando ele o finalizar. E que a última esperança dos haters. Será traumatizada. Que o Brasil vai fazer dia 7 de agosto. Um feriado nacional. Vai ter um momento de silêncio anual. E isso nem vai ser perto. Do que vai acontecer. Já no post do Preguiça. Assinando o contrato. Ele falou que a oficial. Gordon Raya contra Felipe Preguiça. Chamou o Gordon de bebê gorducho. Que teve que aceitar as regras dele. O país dele. O tempo de luta dele. Para essa luta acontecer. Então o Gordon tem que treinar bastante. Para ver se ele vai fazer. O que ele diz na internet. O Gordon postou uma foto dos dois. Em suas redes sociais. De um lado. Ele sem camisa. E do outro. Felipe Preguiça. Após lutar contra o Tchekone. No BGG Stars 8. E comentou. Dizendo. Que se alguém mais ver. A ironia no pregui. Chamando ele de bebê gorducho. Sendo que ele está com o shape. Parecendo uma pera. A gente vai ter muita intriga na internet. Até dia 7 de agosto. Não vai? O Preguiça também postou em suas redes sociais. Um vídeo falando em português. Explicando como é que vai ser a regra. Que até pegar. Sem limite de tempo. Que ele já havia tentado fazer essa luta com o Gordon Ryan. Várias vezes. Sob as regras do ADCC. E BJJF. Mas o Gordon nunca aceitava. Então ele teve que aceitar todas as condições do Gordon. Para essa luta acontecer. E ele já havia sido desafiado assim. Pelo Gordon nessas mesmas condições. E ele finalizou o Gordon da última vez. Então vai fazer isso de novo. E que na luta de ódio 1 para 10. Ele vai colocar 10 mil dólares. E o Gordon 100 mil dólares. Antes que vocês me perguntem com relação ao peso. Eu não sei qual é o valor. Mas parece que eles estão combinando um peso sim. Porque no vídeo do Gordon falando sobre essas regras. Tudo que aconteceu. Explicando essa situação. Ele falou que parece que vai ter que baixar um pouco de peso. Que não entendia muito bem. Porque se o Preguiça vai lutar na categoria acima de 99 quilos na ADCC. E vive lutando absoluto. Já está acostumado. Não sabia o porquê que ele teria que perder peso. Mas que ele aceitou. E agora exatamente o valor. Eu não sei. Se alguém souber. Me conta aqui. Mas isso não importa. O que importa. É que finalmente essa luta vai acontecer. E agora eu te mando a bomba. E aí. Quem você acha que leva. O Preguiça pede música no Fantástico. Ou então o Gordon Ryan vai vencer essa luta. O Gordon postou dizendo que desde a última luta deles. Mesmo contando com a cirurgia que ele fez no joelho. E o seu problema no estômago. O seu recorde. O seu cartel. Está 63 a 1. Sendo essa derrota para o Vini Magalhães. E a do Preguiça. 6 a 2. E ironicamente ele falou. Talvez seja por isso que o Preguiça aceitou na odd 10 para 1. Porque ele recusou na odd 4 para 1. E mesmo assim só colocou 10 mil dólares. Agora me conta aqui. Quem leva nessa luta. Pedro Marinho contra Gordon Ryan. E Gordon Ryan contra Felipe Preguiça. Porque é claro. Vai sair um vídeo aqui no canal. Com as apostas da Rafa. Eu vou falar para vocês quem eu acho que leva. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreva aí para você não perder esse vídeo. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso. Porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal. Curte e comentar para dar aquela mão para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu galera. Ficamos por aqui. Tchau. Obrigada. Tudo de bom. Ah. Separei esses 3 vídeos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente. Um é explicando esse desafio de odd 1 para 10. O outro é uma especulação. Que foi esse anúncio do Gordon. Que ele iria lutar com alguém. A maior luta de grappling. Então a gente conversou sobre as nossas especulações. E o terceiro. É falando sobre a mudança do pregue. Para a categoria de acima de 99 quilos da DCC. Para ele enfrentar o Gordon Wrighton. Se você não assistiu a nenhum desses vídeos. Assista porque eu recomendo. O outro é um vídeo que eu acho que é um vídeo que eu acho que é um vídeo 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 que é um vídeo. Vamos lá.